Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E gente, hoje eu falando vai ser bem rapidinho Porque como vocês já viram no título do vídeo Sim, eu vim falar da melhor padrilha que a Joelma fez Pra mim foi a melhor Sim, se você é fã já sabe qual é a padrilha E já sabe o tema que ela usou nessa quadrilha de 2017 Na sua carreira solo, né? Pra começar com o Chaves de Ouro Gente, eu sinceramente, eu amei muito, muito, muito o César Nacional Ai, foi a melhor ideia que Joelma teve nessa quadrilha Sim, gente, que quadrilha foi aquela Homenageando a turma do Chaves Sim, gente, se você é aí Eu assisti muito o Chaves na minha infância Acho que muita gente já assistiu o Chaves E sim, ela homenageou Ela homenageou o Chaves Sim, e se você não viu a quadrilha da Joelma Esse ano, o ano de 2017 Eu vou deixar aqui passando pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Diz aqui no comentário o que você achou da quadrilha dela Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha, então Um beijo, gente Que eu vou ficando por aqui E fica aí com a quadrilha da Joelma 2017 Que bonita sua boca Que fofinha muito gosta Nela tudo remendado Não vale nem um centavo Mãe da droga tem o olhar Esse é o famoso Chaves Todos dizem que minha roupa é demendada E pode fremer as bases Com as minhas peraltices preparadas Que fofinha, 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 fofinha E ainda quero te contar Mas eu vou dizer que você me tocou Será que você me amou? Porque eu vou amarrar E depois você me ajudou comigo Porque eu vou ficar em frente E você me desculpa Estará É o meu 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 É o seu coração Não deixe seu amor 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 Ah, chatinho, chatinho Como o tesouro não se exulta com a cajeta Tinta, 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 tinta Tinta, 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 tinta Tinta, 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 tinta Tinta, 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 tinta Soca aí! Agora... Você não vai me suje, e eu aposto que vai doer com você! Ai, 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 ai! Ai, 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 que soco fortíssimo! Anda, esta mentirosa, você tem esse que? Pois sou eu, você é falente! Você tem que ser melhor no ver, para sua vez, você tem que ser melhor no ver. Você tem que ser melhor no ver... Um, dois, um, dois, um. 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 Um, dois, um, dois, um.